Criar sistemas, passo a passo, processos para a nossa empresa é uma das coisas mais libertadoras do mundo para tirar você dessa prisão da sobrecarga, dessa prisão do operacional. Porém, a gente precisa ser muito sincero. Existe uma chance, sim, de você enfrentar resistência com a sua equipe no momento de trazer essa ideia e tentar realmente colocar na prática. Vamos entender estratégias para contornar, estratégias para engajar a nossa equipe para a gente criar uma empresa que anda muito mais sozinha graças à criação acelerada de sistemas. É agora que eu quero que você preste muita atenção aqui nessa aula, que você volte para mim. Porque nada disso que a gente está vendo vai dar certo se a gente se precipita e se a gente não prepara o terreno para toda a equipe comprar essa briga. Comprar essa briga aí. E eu vou começar a dar essas dicas aqui agora, no final. Esse cara aí, o nome dele é Alan Deeb, na minha opinião, um dos maiores especialistas em marketing para pequenas e médias empregas. Eu amo esse cara. Eu já ouvi ele falando uma das dicas mais poderosas de venda que eu já vi na minha vida. E essa dica é entre no diálogo já existente na cabeça do cliente. No caso, na cabeça do colaborador. O que está passando na cabeça? O que pode passar na cabeça do seu colaborador se você apresentar de forma precipitada toda essa criação acelerada de sistemas? Você precisa entrar nesse diálogo. E é por isso que eu amo, eu amo de paixão o conceito de empatia cognitiva, de deslocamento de perspectiva, que a gente viu em outro curso, que é no curso de como criar uma equipe apaixonada pela nossa empresa. Uma das dicas mais importantes de neuromotivação, a empatia cognitiva. A gente precisa entrar na cabeça. O que vai passar na cabeça de alguns colaboradores, alguns, não todos, quando você apresenta de forma precipitada isso daqui é depois que tudo tiver sistematizado, eu posso perder o meu emprego. Hum, caramba. Então a gente começa a entender aqui que o verdadeiro inimigo, que eu falei para vocês, a dependência dos guardiões, na verdade, essa dependência dos guardiões, esse verdadeiro inimigo é um medo. O teu colaborador está com medo. Dependendo da forma como você apresentar, ele pode ter muito medo. E o primeiro passo é a gente reconhecer que esse medo é real. Isso é válido, não é válido. Não venha ao caso. Ele é um medo real. Então, primeiro, você mesmo precisa ter comprado 100% a ideia da criação acelerada de sistemas. Depois, você precisa, e é aqui que eu quero que você preste atenção, você precisa começar a preparar um arsenal de argumentos que você vai usar para cada pessoa, de acordo com o que motiva ele. Cada pessoa, na tua equipe, se motiva de forma diferente, vê o mundo de forma diferente. Alguns argumentos aqui, que você pode ter, depois você pode até dar um print de tela vendo de novo essa aula. um argumento é, cara, sabe quando você volta de férias e tem aquela montanha de trabalho, de e-mails não respondidos, e você passa uma ou duas semanas se reestressando, biriri, bororó? Sabe quando alguém falta, isso desencadeia uma crise, e a gente puxa, nossa, a gente não sabe exatamente o que a pessoa faz? Olha, essa metodologia foi desenvolvida para você usar a tarefa que já ia acontecer. não é um trabalho a mais, o trabalho a mais ele vai para o sistematizador, o especialista não, você já ia ter que fazer aquilo lá, a gente só vai ter que gravar. Aqui, agora, trazendo essa metodologia, a gente vai criar mais espaço para os líderes crescerem. Eu quero diminuir o meu microgerenciamento, eu quero dar mais espaço para os líderes crescerem, os sistemas eles empoderam. Ou então, vai trazer mais qualidade para o cliente, trazendo mais qualidade, a gente pode até mesmo aumentar o preço, a gente vai crescer. Sim, a gente vai crescer. E até mesmo crescendo, a gente pode delegar para outras pessoas mais, contratar estagiários, delegar para pessoas júniores, porque tem passo a passo. Essa pessoa mais júnior consegue manter o padrão de qualidade agora, executando naquele passo a passo. Está vendo? Isso daqui, e muitas outras, é um arsenal de argumentos que você precisa. Então, eu queria te pedir por tudo, queria colocar todo o meu coração quase implorar para você não se precipite. Se você se precipitar, existe uma chance de dar errado, a maior chance é que vai dar errado. E aí, você vai chegar a uma conclusão errada de que essa metodologia não funciona. Existe uma forte chance para a tua equipe pensar assim, lá vem o Felipe com mais uma ideia maluca dele. Quantas ideias malucas de mudança. Modismo, você já não trouxe para a tua equipe. E, de repente, essas mudanças, elas não se sustentaram, não teve um comprometimento de curto, de médio, de longo prazo. E aí, curtiu esse conteúdo? Então, dá o seu joinha, compartilha, salva aí e continua acompanhando a gente aqui na Universidade for Blood Gestalt. E aí, Obrigado.